Eu tava parado no shopping, segurando um maço de dólares em minhas mãos. Eu nunca me senti tão rico antes. Agora posso comprar tudo o que eu sempre quis. No entanto, até algumas semanas atrás, eu não tinha dinheiro nem pra pagar pelos meus estudos. Oi, meu nome é Harry e eu tenho 17 anos. Desde que me lembro, sempre sonhei em me tornar piloto. Então sabia exatamente onde queria estudar após me formar no ensino médio. Mas a mensalidade era terrivelmente cara. Meus pais confessaram, nossa família jamais conseguiria pagar um valor desses. Eu não podia desistir do meu sonho. Então, encontrei um emprego de meio período como gerente de um food truck. O salário não era muito bom, mas eu ganhava boas gorjetas e também estava economizando minha mesada há alguns meses. Dentro de pouco tempo, eu possivelmente teria o suficiente para pagar pelo menos o primeiro trimestre letivo. No início, tudo correu conforme planejado. Em meados de julho, consegui juntar quase metade da quantia necessária. Mais uma noite, meus planos foram arruinados. Naquele dia, recebi meu salário e estava voltando feliz para casa, quando de repente vi um bando de caras. Eles estavam rindo e discutindo algo. Fiquei curioso e cheguei um pouco mais perto. Mas o que vi me deixou terrivelmente zangado. Acabei descobrindo que os caras haviam cercado uma garota. Ela estava ali, assustada, cobrindo o rosto com as mãos. Fala pra gente, de quem você pegou esses trapos emprestados? Um dos rapazes perguntou. E os outros caíram na gargalhada. Eu me aproximei e quase empurrei o cara pra longe. Com certeza foi de alguém próximo a você. Fã de camiseta rosa. Eu vi você vestido assim, caminhando perto do rio ontem. Obviamente, eu não vi nada. E também não conheci aquele cara. Mas, curiosamente, minha piada funcionou. Os caras se voltaram para um amigo deles e se esqueceram completamente da pobre garota. Eu a agarrei pela mão e a puxei. Quando saímos, algo inesperado aconteceu. A garota me beijou na bochecha, em sinal de gratidão. Fiquei tão envergonhado que não consegui pensar no que fazer depois disso. Mas a garota estranha salvou o dia. Ela me disse que seu nome era Roxy. E essa era a única coisa de que se lembrava. Seus pais, casa, escola e amigos, tudo tinha fugido de sua mente. Roxy acordou na estação de trem pela manhã. Ela não tinha dinheiro nem um celular com ela. Então ela decidiu vagar pelas ruas, na esperança de que alguém a reconhecesse. Mas, em vez disso, ela se deparou com um grupo de valentões, dos quais eu a salvei. Essa história me pareceu incrível. Como você pode esquecer tudo de repente? Mas olhando nos olhos mareados da Roxy, eu simplesmente não pude deixar de acreditar nela. E juntos, começamos a pensar sobre o que fazer a seguir. A primeira coisa que sugeri a minha nova amiga foi entrar em contato com a polícia. Mas a Roxy me implorou para não fazer isso. Então pensei em levar a garota até a minha casa. Mas percebi que essa opção definitivamente não era adequada. Meus pais provavelmente não iriam gostar de receber uma total desconhecida em casa. Eu não sabia o que fazer, mas também não podia deixar a Roxy à própria sorte. Era muito perigoso ficar sozinha na rua numa condição dessas. Até que senti no bolso um maço de notas que eu havia recebido por um mês de trabalho. Sem hesitar, me ofereci para pagar pela acomodação da Roxy em um hotel, até que sua família a encontrasse. No início, ela recusou, mas acabou concordando. Meu salário era suficiente para alugar um quarto de hotel por duas semanas. Com o restante, comprei comida e roupas novas para ela. Depois dessa despesa, minha admissão na universidade estava ameaçada. Mas rapidamente descobri como resolver esse problema. Eu encontraria outro emprego de meio período e economizaria para realizar o meu sonho. O principal é que a Roxy estava radiante de felicidade e gratidão. Naquela mesma noite, espalhei mensagens sobre a garota perdida nas redes sociais. Pela manhã, imprimi alguns cartazes e colei em locais públicos. E então, fui trabalhar. E em cinco minutos, a primeira cliente chegou. Na verdade, chegou um luxuoso carro vermelho, que estacionou perto do meu food truck. Fiquei muito surpreso, porque as pessoas que dirigem carros tão caros costumam comer em restaurantes, não em lugares como o que eu trabalhava. A porta do carro se abriu. Uma garota espetacular saiu de dentro dele, vindo em minha direção. Eu já estava me preparando para trocar dinheiro ou mostrar o caminho, quando, de repente, a moça começou a fazer um pedido. Hambúrgueres, sanduíches, batatas fritas, pizza, bebidas. O pedido todo deu um valor considerável, mas não foi isso que mais me surpreendeu. Quando a menina foi embora, encontrei uma gorjeta generosa junto com a conta. Quase o mesmo valor que eu havia gasto no dia anterior. Eu congelei no meio do food truck, com um maço de notas nas mãos. Eu jamais sonharia com uma gorjeta dessas. Agora, eu tinha o suficiente para pagar os meus estudos. Depois do trabalho, corri para compartilhar minha alegria com a Roxy. Mas naquele dia, ela estava com febre e não tinha forças nem para sair da cama. Naquele momento, percebi que meu dinheiro não duraria muito. Mas dessa vez, também não fiquei chateado. Afinal, a saúde de alguém é muito mais importante. Chamei um médico para dar uma olhada na Roxy. Corri atrás de medicamentos e, três dias depois, ela estava muito melhor. Eu visitei a Roxy todos esses dias e também levei algumas guloseimas, que comemos juntos, enquanto assistíamos filmes e conversávamos por horas sobre absolutamente tudo. Eu gostava tanto de consolar minha nova amiga, que parei de contar quanto dinheiro eu tinha. Mas eu percebi que precisava dar uma freada nos gastos quando decidi comprar flores para a Roxy. Coloquei minha mão no bolso e senti apenas alguns centavos restantes. Se ao menos aquela mulher rica voltasse e deixasse uma gorjeta daquelas de novo, quem poderia imaginar que meu desejo se realizaria na manhã seguinte? Naquele dia, como sempre, eu estava esperando pelos clientes, quando, de repente, o mesmo carro vermelho se aproximou do food truck. Eu abri um sorriso estúpido enquanto observava a garota. Como da última vez, ela fez um pedido grande e deixou uma gorjeta ainda maior que a da vez anterior. Eu não conseguia acreditar que tinha tanta sorte. E no dia seguinte, foi ainda melhor. A moça, novamente, fez um pedido e deixou uma gorjeta. Ela começou a vir todos os dias. E no final da semana, eu me senti um homem muito rico. Afinal, eu nunca tinha tanto dinheiro assim. Fui ao shopping e comprei tudo o que eu queria. Eu estava indo para casa quando, de repente, vi um novo modelo de videogame. Felizmente, comecei a contar o dinheiro, mas descobri que havia gastado muito. Ou seja, eu não tinha dinheiro suficiente para o console naquela hora. Então, decidi comprá-lo mais tarde, após uma nova visita daquela cliente. Com esse pensamento, corri para casa, quando, de repente, vi a Roxy perto da minha porta. Ela sugeriu que déssemos uma volta no parque. Mas eu não queria ir a lugar nenhum. Eu teria que comprar sorvete, pagar passeios e outras diversões. E agora, eu simplesmente não podia ter mais essas despesas. Caso contrário, teria que dizer adeus ao console dos meus sonhos. Eu delicadamente recusei e prometi encontrá-la no dia seguinte. Mas nunca cumpri a minha promessa. Nem no dia seguinte, nem depois. Eu não tinha vontade de passear com ela. Todo esse tempo, a cliente rica continuou aparecendo. E, finalmente, consegui economizar a quantia de que precisava. Emocionado, saí de casa para comprar um novo videogame. Mas, de repente, vi a Roxy novamente. Ela estava esperando por mim. Lamento ter que te pedir de novo, mas não tenho mais ninguém a quem recorrer. Ela começou. A menina disse que o período de sua estadia no hotel havia terminado. E ela estava sendo despejada. E como nenhum de seus amigos apareceu, ela simplesmente não tinha mais onde morar. Ela me pediu para ajudá-la novamente. E pagar por sua estadia. Eu prometo. Vou te devolver tudo assim que minha família me encontrar. Ela disse. Mas, dessa vez, não me comovi pelas lágrimas da Roxy. Eu já tinha feito muito por ela. Então, eu merecia comprar algo para mim. Então, disse a Roxy que não conseguiria mais ajudá-la. E que ela mesma teria de resolver seus próprios problemas. A Roxy me agradeceu por tudo e foi embora. Eu me senti um tanto inquieto. Mas, decidi não estragar meu humor com pensamentos tristes. Então, segui meu caminho. Comprei o videogame com o qual eu vinha sonhando. E também gostei de um celular novo. Mais algumas semanas assim e terei condições de pagar. Eu pensei. Mas, no dia seguinte, a estranha misteriosa não apareceu. Mais uma semana se passou e ela ainda não havia aparecido. Ainda faltavam algumas semanas para eu receber meu salário. E a mesada dos meus pais mal dava para o almoço. Eu fiquei com muito medo. Afinal, eu tinha gastado todo o dinheiro no console. E agora não tinha mais como pagar pela minha faculdade. Eu voltei ao ponto de partida. Eu não tinha mais dinheiro. Comecei a entender melhor a Roxy. Pelo menos, eu tinha uma casa e uma família. E ela estava na rua, completamente sozinha. Sem um centavo. Eu me senti tão culpado. E eu nem precisava daquele videogame. Eu realmente deveria ter ajudado a Roxy. Quem sabe o que pode ter acontecido com ela, agora que ela estava sem meu apoio. Comecei a procurar pela Roxy nas ruas. Passei por todas as estações de trem, metrô e shoppings. Mas ela não estava em lugar nenhum. Então, três semanas passaram voando. Eu trabalhava durante o dia e a noite vagava pela cidade em busca da minha amiga. Eu estava desesperado. Mas, de repente, no último dia de verão, eu a vi. Mas não era a Roxy que eu conhecia. Ela estava deslumbrante e não parecia estar perdida. Fiquei feliz com isso. Achei que a Roxy havia conseguido encontrar sua família e não estava mais em perigo. Mas, quando cheguei mais perto, a alegria desapareceu rapidamente. Eu vi a Roxy entrando em um carro vermelho. O mesmo que aquela cliente generosa dirigia. Eu congelei de surpresa. Mas, rapidamente, me recompus e me aproximei do carro. Não entendi como isso aconteceu. Eu perguntei a Roxy. E, então, ela me contou tudo. Acabei descobrindo que a Roxy não havia perdido a memória e não estava com problemas. Ela vivia em uma família rica e estudava psicologia. Ela recebeu uma tarefa. Testar o comportamento de uma pessoa em diferentes circunstâncias. A Roxy decidiu fazer um teste de generosidade. Ela vestiu alguns trapos e saiu nas ruas. Mas acabou encontrando aqueles valentões. Ela ia desistir de sua ideia. Quando, de repente, eu apareci e a salvei. A Roxy me viu como o candidato perfeito para seu experimento. Ela percebeu como eu era gentil com ela e decidiu ver quanto dinheiro me faria mudar. Então, ela colocou uma peruca e óculos escuros e mudou sua voz para que eu não a reconhecesse. Ela tinha certeza de que nenhum dinheiro roubaria a minha bondade. Mas a ganância tomou minha mente. E eu acabei escolhendo dinheiro à segurança da garota. Naquele momento, fui tomado por uma mistura de sentimentos. Por um lado, estava com vergonha. E por outro, fiquei com raiva. Eu estava preocupado com ela. Embora ela estivesse vivendo calmamente sua antiga vida e analisando meu comportamento. Mas eu não sou nenhum fantoche de experimentos. Eu não disse nada para a Roxy. E apenas fui embora. Espero que nunca mais nos encontremos. Mas, de certa forma, conhecê-la me fez bem e me ensinou uma coisa. As pessoas são sempre mais importantes que qualquer dinheiro. E você pode ajudá-las tanto quanto puder e quiser. Quando encontrei um mendigo no caminho de volta para casa, dei a ele exatamente o que eu podia dar. Agora, eu com certeza não desistirei do meu sonho. Irei voltar a economizar dinheiro para entrar na universidade no próximo ano.